No meio, tenta arrancar, bate! Gol! Marlon tá demais, vai mandar de novo! Tá confiante, o cara já fez o... Renato Cajá, ele manda de novo, buscando o desvio! E veio contra esse desvio, hein? O goleirão Darley abre os braços! Fogo! Sem ligação direta, já tá dentro da grande área, bate cruzado! Gol! Cajá bate direto! Tentou surpreender todo mundo! A ideia foi boa! Já de novo, bate na bola, vem fechada, desvio do Renan! Chegou antes do goleiro Darley, mas a bola saiu! Apitou a Edna, para, bate na bola, lá na frente! Pênalti! Olha o pênalti marcado! Autorizado, camisa 7, pé direito! Gol! Bate rebate, vai mandar o Dada de fora! Mendes, o Dodô, olhou para a grande área, o cruzamento, pintou para fora! Chegou na... Na marcação está o Lucas Mendes, e aí o pênalti! Uma linda jogada do Dada! Autorizado, vai para a bola, bate! Gol! Tem que tacar com moral, vai Dada, bate! Defesa de Darley! Mais uma chance para o Gerson, pé canhoto com força, olha o desvio! E essa bola sai! Ela desviou no ataque da ponte! Bota a bola na frente, é para o Dodô, engatilhou o pé direito! GOOOOOOOL! ...ando para o Dodô, ele é perigoso pela direita, olha o cruzamento, na cara do gol! ...na área, o Bruno pediu, é para ele!